Sejam bem-vindos ao podcast Era Educação Radiológica Avançada. Aqui você vai ter segurança nos exames radiológicos através do conhecimento. Estamos de volta, meu nome é Thiago, sou médico-cadiologista e estamos com Giovanni, nosso tecnólogo e a Karen Vasconcelos, a nossa enfermeira. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí, trio novamente, agora sem nenhum desfalque, sem nenhuma falta aí e hoje trazendo um assunto muito interessante que está em alta, né doutor? Antes da gente falar do que vamos hoje apresentar, não esqueça, curte aí, deixa o seu like aí para a gente conseguir atingir o máximo de número de pessoas, levar esse conhecimento aí para todos. E aí Giovanni, o que é esse assunto aí que está em alta, que vamos falar hoje, polêmico? A gente vai falar da demência que está atingindo o ator aí bem conhecido, né? Sim, sim. Vamos falar hoje da demência frontotemporal, que é a demência que está cometendo o ator Bruce Willis. E muitas pessoas perguntaram para a gente o que é essa demência, qual é a diferença disso para Alzheimer, o que é diagnóstico diferente de demência, o que pode fazer para evitar. Tive várias notícias hoje nos portais de que o ator não está reconhecendo nem pessoas da própria família, está com um distúrbio de comportamento. É algo que afeta não só a pessoa, mas como todo mundo que está em volta, né? Porque assim, é uma, o paciente é a pessoa com a doença em si, diagnóstico, mas isso reflete aí no cotidiano, vida, família, trabalho, né? E tem que abandonar aí muitos trabalhos que estavam iniciados por conta disso, né doutor? E possivelmente não retornará, né? Sim. E a gente vai ter um podcast, pessoal, só sobre demências, tá? A gente está sempre chamando uma especialista para falar de todas as demências, principalmente para o trabalho de maio. Só que como o do Bruce Willis aí está em alta, eu acho que a gente vai dar uma adiantada nesse assunto. Sim. Porque a demência frontotemporal, ela é diferente da doença da Alzheimer, tá? E ela acomete preferencialmente pessoas mais jovens. Então, de 40 a 60 anos, às vezes você já inicia o quadro de demência frontotemporal, diferente do Alzheimer, que é numa faixa etária maior, e é uma doença progressiva. E até hoje não se tem uma cura muito estabelecida. Verdade, verdade. Então, você pode abrir o quadro aí com 40 anos de idade, com 45 anos de idade, e progredir rapidamente com uma demência com perda de função cognitiva, motora, agressividade. E aí o paciente fica desconexo com o mundo em cima, ao redor, né? Nossa! A demência frontotemporal, diferente do Alzheimer, ela vai acometer mais os lobos frontais e os lobos temporais. E existem variações da demência frontotemporal de acordo com a região do cérebro que ela mais acomete. Os lobos frontais, o córtex pré-frontal é uma área muito envolvida com o comportamento, né? Quanto mais a criança vai crescendo, vai desenvolvendo, mais vai mirinizando o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é muito debatido por neurocientistas, que ele é o que dá a nossa verdadeira humanidade. É através desse córtex pré-frontal que a gente consegue se relacionar, a gente consegue ter um comportamento social adequado, a gente consegue postergar recompensas, né? Então você consegue trabalhar por 30 dias e receber o salário após por causa do córtex pré-frontal. Um animal, você dá pra ele aí duas picanhas, ele vai comer tudo e vai ficar desesperado ali, né? Ele não consegue retardar a recompensa, né? Um ratinho, você dá dois gominhos de açúcar, ele vai comer os dois gominhos de açúcar. O ser humano é um dos únicos que tem a capacidade de falar, opa, isso aqui não preciso agora, eu vou guardar na geladeira para o próximo momento. E isso desenvolveu muito a nossa capacidade de adaptação e a nossa capacidade de planejamento, né? Isso define o córtex pré-frontal. Quanto mais desenvolvido o ser humano é a pessoa, mais disciplinada, maior a capacidade dela retardar... Ele não vai agir tanto com o recurso. A gente pode dizer, doutora, olha, eu tenho vontade de comer tudo, eu tenho vontade de falar tudo, mas eu não vou falar, vou, porque a sociedade isso não permite. E assim, isso é muito importante para o desenvolvimento pessoal, porque você consegue terminar uma faculdade por causa do córtex pré-frontal. Você consegue investir um capital agora no presente, sabendo que no futuro você vai ter um retorno maior. Você consegue fazer dieta todos os dias, sabendo que daqui no futuro você vai estar com um shape melhor e com a sua saúde melhor. Sem o córtex pré-frontal, você não consegue desenvolver todas as habilidades, né? Tanto é que crianças terminam a mielinização do córtex pré-frontal por volta dos 20, 21 anos de idade. Nossa! É somente ali que você sabe que essa criança tem a capacidade de retardar completamente um benefício presente em prol de um benefício melhor no futuro. E a demência frontotemporal, ela acomete principalmente o córtex frontal e temporal. Temporal, pessoal, é aquele lobo temporal que fica mais na parte lateral do cérebro, tá? Então, pacientes que têm a demência estabelecida apenas no córtex frontal vai ter uma variante mais comportamental. O que vai acontecer? Vai ficar mais desinibida, vai falar coisas que não devem, inapropriadas, vai ter um comportamento social inadequado, vai ser uma pessoa mais agressiva, vai ter dificuldade de reconhecimento, né? Então, essas são as estruturas frontais acometidas. E isso começa de uma forma súbita, sim? É, não. Ela vai progredindo e piorando conforme vai passando os anos, né? Mas no início vai começando de forma branda e até chegar numa hora que a pessoa se torna inválida. O principal sintoma que o pessoal reconhece no primeiro momento é alteração comportamental e esquecimento, né? E aí na hora que você vai aprofundar, você vê que tem uma atrofia do córtex frontal. E como que a gente consegue diagnosticar, doutor, isso daí? Tem exames? Sim, tem exames, pessoal. E o principal exame de imagem da radiológica vai ser a ressonância magnética, né? Que a gente vai mostrar aqui. E uma avaliação bem adequada do neurologista. O neurologista vai fazer avaliação, fazer testes de comportamento, testes de memória. Ele vai estabelecer e vai levantar uma hipótese. E se na hipótese dele, ó, isso aqui é uma foto... Romulo, depois coloca essa foto bem do lado da nossa apresentação, pra ficar bem evidente. Ela pegou uma atrofia do lobo temporal esquerdo. Então, olha só. Enquanto o restante do parêntema cerebral tá com os giros volumetricamente preservados, né? Um espaço licórico bacana. Na hora que chega no lobo temporal, ó, você vê uma atrofia seletiva do lobo temporal esquerdo, tá? E outra foto aqui de imagem. Olha só a diferença do lobo aqui da região frontal. Os giros grandes, bonitos. Em relação aos lobos temporais. Olha o esquerdo, só tem um filetinho aqui, tá? E o direito também bem atrofiado. Os lobos temporais, eles têm funções diferentes dos lobos frontais, obviamente, né, pessoal? E o principal lobo temporal acometido é o lobo temporal esquerdo, né? Vocês veem aqui na foto que o esquerdo, na maior parte das vezes, está mais degenerado do que o direito. E o temporal esquerdo está muito envolvido em quê? No processo de linguagem. Então, se você está compreendendo a semântica, né? Porque não adianta você escutar com os ouvidos. Toda a informação, ela vai ser processada no lobo temporal, na área de Wernicke, né? Que é bem ali na transição, eu vou mostrar, mas é bem na transição do giro supramarginal, do giro temporal superior. E na área de Wernicke, se ela estiver atrofiada, você escuta, você está entendendo, você está assimilando as palavras, só que você não consegue elaborar uma coerência no que você está escutando. É a mesma coisa que você escutar japonês. Você está ouvindo o que o japonês está falando, mas você não está entendendo nada. Então, isso é uma demência frontotemporal que acomete mais a região temporal, que é a variação, que tem uma variação semântica da DFT, tá? Outro exame que complementa também é a tomografia, a PET-CT e a cintilografia cerebral também, né? Sim, a tomografia é mais um exame inicial de rastreio, para ver se tem alguma área de isquemia, algum tumor crescendo lá pro temporal, algum trauma, né? Vai ser uma coisa bem de triagem, depois a gente profunda com a ressonância. E o PET, ele tem a função de função, né? Você administra lá o fármaco e ele vai ver quais regiões estão captando mais, mais ativas e mais hipoativas, tá? Esse caso, pessoal, é um caso que pegou só a variante comportamental, ó. Você só vai ver lobos frontais atrofiados e os temporais preservados. E essa foto aqui, eu acho que é a principal foto aqui do nosso podcast. A fala, quando você vai, você entende a fala, né? Então, vai na área de Ué, Wernic, pra processar a compreensão da fala. Então, a DFT da variação semântica vai atrofiar bem aqui no lobo temporal esquerdo, tá? Já a área de brocar, perceba que a área de brocar é a área de elaboração da fala. Então, se você tem uma DFT, uma demência frontotemporal, que acometeu apenas o lobo frontal, o que que vai acontecer? O paciente vai entender o que ele está ouvindo, mas na hora de elaborar a frase, ele não consegue elaborar, porque a área de brocar tá atrofiada. Então, você quer falar que você está com fome, e aí você fala, urso, garfo, preto. Você não consegue elaborar o que você quer falar, que é desesperador. Com certeza. Desesperador. Então, é essa patologia que tá cometendo o Bruce Willis, e que, infelizmente, ela é progressiva, né, Karen? A dele já pegou a parte comportamental, né, já tem relatos da família, que ele tá tendo comportamentos agressivos, e que realmente começou com a falta de memória, ele não tá reconhecendo a mãe dele, e aí, o cuidado com a família, com o cuidador, a gente não pode esquecer, porque imagine pra uma mãe, pra uma família, né, todo mundo tem um limite, essa família vai ter que aprender como cuidar deste paciente. Então, ela vai ter que saber, olha, ele não vai conseguir falar que tá com fome, então a família vai ter que saber o quanto dá de comida, ele não vai conseguir falar que tá com dor, então a família tem que ficar atento. Acaba ficando um bebê, né, uma criança, que você vai ter que identificar as necessidades desse paciente doente. E aí, o pessoal vê o podcast e fica preocupado em ter a doença, né? Sim. A gente sabe que 20%, a maior parte dos casos é esporádico. O que é esporádico? Não se sabe o que acontece, que acomete. Tem alguma coisa pra fazer, vou fazer isso pra prevenir, vou ter uma qualidade de vida. Sim. Então, exatamente isso, Karen. A gente não sabe o que acontece. Tem algum componente familiar em alguma porcentagem, acho que 20% é familiar, se o seu pai tem, você tem mais chance de ter, sua mãe tem, é autossômica dominante, né, passa de geração, mas a menor parte é esporádica. E aí, a grande pergunta, se a gente não sabe o que causa, se é esporádico, o que fazer? Bom, pessoal, não tem nada definido em literatura, mas sabe-se que, se você exercitar melhor o seu cérebro, a chance de você ter demência, qualquer tipo delas, é menor. Então, o que é exercício para o cérebro? É leitura, é mudar a sua rotina, é se expor a dificuldades de trabalho, de pensamento, né, entender novas ideias, a leitura, a matemática, as palavras cruzadas, tudo isso que exercita a sua mente é bom. Tudo que você não faça automático, né, doutor? Tudo que você não faça automático é bom. Tudo que você tem que pensar para. E existe o outro componente, que é o componente de saúde física. Então, se você tem atividade física contínua, se você evita carboidratos refinados, se você tem uma dieta mais adequada, sabe-se também que você tem a menor chance de desenvolver demência. Inclusive, tem um estudo colocando a espessura do grupamento muscular dos membros inferiores e está altamente relacionado com o desenvolvimento de demência. Ou seja, quanto mais forte você tem na sua... mais forte nos seus membros inferiores, mais hipertrofiados, menor a chance de você ter qualquer tipo de demência. Então, para quem não treina a perna, está aí a dica. Tem que treinar a perna, meu. Olá, professores de educação física, está aí o argumento, né, para aquele que só quer ficar puxando ferro. A gente sabe que correlação não é causalidade. Porque se é hipertrófico, você não vai ter demência. Não é isso que eu estou dizendo. Mas esses são os principais insights para quem quer evitar ser acometido por essa patologia. Então, pessoal, o Bruce Willis, mesmo assim, treinava. A gente não sabe como era a dieta, se era adequada, se não era, se ele tem caso familiar. Não vem ao caso aqui a gente ficar discutindo um caso específico de um paciente em si. Mas vale a pena para a gente tomar de medidas protetivas, não só para a DFT, mas como assim, mas também para todos os outros subtipos de demência. E tem uma expectativa de vida após esse diagnóstico, doutor? Ô, Giovanni, a média é sete anos. De cinco a sete anos é a expectativa, né? Ela é muito progressiva. Existem pacientes que saem da média, vai quinze anos, vinte anos. Mas a média de DFT é cinco anos de progressão de doença. É por isso que o diagnóstico pelo radiologista é tão importante. Sim. Porque você tem um exame de imagem, é facilmente disponível, e os achados são bem típicos, e a atrofia é seletiva, né? E assim, começa com uma falta de memória. Começa assim, quando que o paciente já vai procurar ajuda? Porque hoje falta de memória. Ah, eu tô cansado, ah, eu tô estressado, ah, eu vou tomar uma vitamina para o cérebro, coisa assim. Até ele chegar a procurar ajuda, a desconfiar que essa falta de memória, ela já tá saindo aí de um estresse, de uma coisa normal, para algo patológico, né? E aí depois até fazer o exame. Então isso já tem um tempo. E aí existe fase, doutor, assim, até onde vai? Qual que é o último estágio? Pensando aí numa expectativa de vida, por que de fato ele morre? Então, a progressão é tão rápida que no final, o estágio final é de qualquer tipo de demência, né? Mas o estágio final é uma desconexão do paciente com o mundo interno, o mundo externo. Então ele não escuta, ele não se cuida, ele fica acamado, diminui movimentação, ele para de interpretar, ele para de falar, ele fica acamado, e aí quando o paciente fica acamado, é infecção urinária, pneumonia de repetição, vai atrofiando todos os grupamentos musculares, e geralmente o óbito é por alguma causa infecciosa associada ao processo de restrição ao leito, né? Geralmente é essa a evolução. Enfim, pessoal, é um tema meio difícil de falar, né? Mas eu acho que é uma informação importante, é uma parte radiológica importante. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários, a gente está sempre à disposição. Siga a gente nas redes sociais, dê um like, compartilhe esse vídeo aí com quem você acha que tem interesse, com alguém que você acha que pode se beneficiar com essas informações. Estamos sempre à disposição. Um obrigado e até a próxima. Até mais. Até a próxima e não esqueça, deixe o seu curtir, deixe o seu like aqui, e nos acompanhe em redes sociais, podcast, YouTube, em todos os canais aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, moçada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri